Oi, oi, pessoal! Aqui é o Jimmy e eu tô de volta com o The Sims 4 Ilhas Tropicais pra finalmente começar uma série de gameplay explorando essa nova expansão. Então, muito obrigado mais uma vez, EA Games, por ter me enviado uma cópia antecipada do jogo. Mas, pessoal, antes da gente começar de fato, eu já quero que vocês, por favor, deixem o like e o comentário nesse vídeo se vocês apoiam uma ideia de uma série de gameplay aqui no canal usando essa nova expansão. E também, por favor, vão me seguir no meu canal pessoal que tá linkado aqui embaixo na descrição da live. Então, lá eu vou postar vlog de viagem, daily vlog e essas coisas mais. E também vão me seguir nas redes sociais que estão tudo linkado aqui embaixo também, ok? Mas agora sim, pessoal, deixa eu apresentar pra vocês, então, a protagonista dessa nova série que é a Mali Kalani. A Mali, pessoal, é uma sereia e ela foi enviada do mundo das sereias pra Sulani porque por muito tempo as duas espécies, humanos e sereias, conviveram em paz e harmonia. Porém, a atividade humana em Sulani começou a poluir muitas praias e tudo mais e isso acabou afetando a qualidade de vida das sereias. Então, a ideia do rei das sereias era fazer com que o vulcão de Sulani entrasse em erupção e nunca mais parasse pra, assim, assustar os humanos e tudo voltar pra natureza e harmonia e pra sereias poderem viver melhor como elas viviam antigamente. Porém, a Mali acha que as duas espécies podem, sim, conviver em harmonia, então ela é enviada pra Sulani pra tentar limpar as praias e conscientizar os humanos pra que, assim, ninguém precise abrir mão do seu habitat. Os humanos podem viver bem em Sulani e as sereias podem viver bem também no mundo delas. Acho que essa é uma historinha legal e dá pra usar mais ou menos as coisas que vieram com essa nova expansão, como o vulcão, toda essa coisa de limpar a praia que tem também, que dá pra chamar os amigos pra todo mundo ir lá e limpar a praia. Isso vai fazendo com que os animais voltem a habitar os lugares e essas coisas mais. Então, pessoal, essa é a Mali. Eu achei ela muito, muito, muito bonita. Deixa eu mostrar como é a roupa de sereia dela. Quer dizer, a roupa de sereia não, né? Essa é a forma natural dela. A Mali é uma sereia, mas em Sulani ela vai andar o tempo todo como humana. Eu acho que a ideia é que o pessoal que mora em Sulani não saiba que a Mali é uma sereia. Então ela vai tentar manter isso um pouco escondido. Ela vai se fingir como uma nova moradora de Sulani que veio lá viver feliz, em harmonia, na praia. Só que, na verdade, ela é uma sereia tentando salvar a raça humana de Sulani. Basicamente é isso. E também é legal que a gente já explora um pouquinho esse lado da sereia não ser tão boazinha assim, porque como eu já falei nos outros vídeos, na mitologia a sereia é uma coisa encantadora, mas elas não são criaturas boazinhas, não. Elas são meio malvadas. Então aqui, com essa história, eu acho que a gente pode também pegar um pouquinho desse lado mais macabrinho das sereias. Vou mostrar rapidinho as roupas que a Mali usa. Essa é a roupa que ela vai usar a maior parte do tempo, que é a roupa casual. A roupa formal é um vestidinho. Roupa de correr. Eu, sinceramente, acho que a gente não vai usar muito essas outras roupas aqui, pessoal. Tô mostrando só pra vocês verem como é que é. A roupa de festa é a mesma. Roupa de banho na noriça aqui. Ah, eu acho que a roupa de banho fica linkada com a roupa de sereia dela, pessoal. Deixa eu ver uma coisa. É, fica linkado. Tá, isso a gente vai ter que alterar com o tempo então. Mas a ideia é que ela fique com as conchas sempre que estiver como sereia. E assim quando for tomar banho de mar normal como humana, ok? Roupa de verão e roupa de inverno, que a gente nem vai usar, porque em Sulane não faz frio. Eu coloquei então que o grande desejo dela é vida na praia, que quer dizer que ela quer viver tudo como é que é. Essa sim quer fazer as coisas com calma e curtir a vida na praia. Botei aqui os traços dela, que ela é filha da ilha, que eles têm uma conexão espiritual muito grande com as ilhas de Sulane. E, aliás, o jeito que eu acho que as sereias fariam com que o vulcão entrasse em erupção e nunca mais parasse seria, como é que é o negócio de convocar os elementais das ilhas, que tem uma coisa que tem no jogo, pra fazer com que então esse vulcão entrasse e nunca mais parasse. Então a Mali vai tentar evitar isso. Então botei que ela é filha da ilha, botei que ela é filha do oceano, quer dizer que ela tá sempre perto do Mali. Como sereia, eu acho que faz sentido, já que ela vai ter que estar o tempo inteiro se hidratando e ficando molhada pra que ela não morra, basicamente. E o último traço, vou botar que ela é segura de si, porque ela teve coragem de chegar no rei das sereias e falar não, acho que antes que a gente expulse todos esses humanos, eu quero lá tentar resolver a situação de uma forma pacífica. Então, essa é a historinha da Mali. Vamos ver, vamos finalmente ir pra Sulane. Aliás, a Mali já tá lá na minha galeria do Origin, pessoal, pra quem quiser baixar, ok? Muito bem, cá estamos em Sulane, então, pessoal. Tem várias opções de casas iniciais aqui que a gente pode mudar a Mali. Eu pensei que tem essa casa aqui, que ela é um pouquinho mais isolada do resto da cidade, e tem essa outra aqui que é bem no miolo, no centrinho de tudo. Eu acho que como a ideia é que a Mali vá pra lá, pra conscientizar os humanos e tentar ir limpando as praias e explicar pra eles que eles têm que viver em harmonia com a natureza. Eu acho que essa casa aqui faz mais sentido, já que ela vai ter contato mais próximo com os habitantes locais mesmo. E, pessoal, só lembrando que na vida real a gente não precisa esperar uma sereia aparecer pra dizer que a gente tem que limpar e cuidar do nosso planeta, dos mares e tudo mais, né? A gente sabe que o mar tá cheio de plástico, então não joga lixo no chão, essas coisas básicas, né? Senão vai aparecer uma sereia querendo nos matar com uma dessa série. Vamos tomar cuidado com isso. Mas muito bem, tá, a Mali tá indo aqui pra nova casa dela, que vocês já vão ver como ela é bonitinha. Muito bem, deixa eu pausar o jogo aqui. Essa aqui é a casa, é uma casa inicial, como eu falei, super básica, não tem luxo nenhum. A gente pode depois ir pintando ela pra deixar um pouquinho mais com a cara da Mali, mas no início ela não vai nem se apegar muito, porque a ideia é realmente que ela só vem aqui, salve os humanos, e depois vá viver com as sereias novamente. A não ser que ela se apaixone ou alguma coisa assim e faça com que ela queira ficar no mundo dos humanos. Mas isso a gente vai ver mais pra frente um pouco. A primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, já é entrar em um emprego. A gente tem novos empregos nessa expansão. Tem emprego de salva-vidas, de mergulhador e de conservadorista. Eu acho que é esse o nome, deixa eu ver aqui. Vamos ver que já vai aparecer a lista. Ó, aqui está. A gente tem o de conservacionista. Você assistiu a todos os documentários sobre a natureza e sabe o quanto o planeta está em perigo. De educar o público a participar de exposições de pesquisa, você quer muito mudar as coisas. A mudança não vai acontecer do dia para a noite, mas você continue assim e seu trabalho resultará em ecossistemas bem desenvolvidos. Ramos de carreira, gerente ambiental e bióloga marinha. Essa profissão aqui, eu acho que tem tudo a ver com a nossa história e com a Mali. Então, eu acho que é legal a gente iniciar a Mali nessa carreira. Mas vou mostrar rapidinho pra vocês só como é que é as outras coisas de... De que tem que... Aqui, ó. Mergulhadora, pega o seu esnóquio e vá trabalhar. Ser uma mergulhadora requer exploração das profundezas do leito oceânico. Esse aqui eu acho que não faz muito sentido, porque a Mali já é uma sereia, né? Ela já conhece tudo lá embaixo, não tem porquê. E pescadora, eu acho que a Mali não ia se sentir bem pescando os amigos peixes dela. Então, eu acho que essa carreira de conservacionista é ideal pra nossa série e pra Mali. E a gente já explora essa nova profissão nessa expansão. Então, muito bem. Tarefa de trabalho, pesquisar conservação. Será que Mali Kalani deve começar logo a aceitar a tarefa? Óbvio, já vamos começar direto então. Pesquisar conservação, mas como eu faço isso? Mali agora ocupa o cargo de entusiasta da vida selvagem no seguinte local. Fundação, observar para conservar. Ok, como é que eu faço isso? Use o PC para pesquisar temas de conservação e ganhar habilidade lógica. Já começamos o quê? Com um problema, a gente já vai ter que começar gastando, porque a gente não tem um computador pra gente começar o trabalho dela direito. Então, já vamos fazer isso agora. Deve ter algum computador espalhado pelo mundo, mas eu não sei onde ele fica. É meio caro, mas vou botar o temático meio havaiano mesmo, pra gente tentar manter a casa dela estilosinha. Vamos botar dessa cor aqui. O computador mais barato mesmo. Acho que pode ser cinzinha. E uma cadeira de palha assim. Ok, foi. Só ver se eu tenho uma cor mais bonitinha disso aqui. Acho que essa aqui é mais bonitinha um pouco, não? Tá, foi isso aqui. Então, Mali, vem aqui. Já vamos pesquisar coisas de conservação aqui, pra tu já começar arrasando nesse teu trabalho. Depois, a gente vai lá ver os habitantes e essas coisas mais. E como eu falei, a ideia é que essa identidade dela como sereia fique um pouco secreta. Então, ela vai sair nadando por aí como sereia o tempo todo. Mas, na noite, eu acho que ela vai querer ir lá pro mar, pra falar com os amigos golfinhos dela e essas coisas mais. Então, vamos esperar um pouquinho antes da gente começar a explorar, de fato, essas coisas que ela tem como habilidade de sereia. Mas, aqui já tem a opção de invocar elementais da ilha, que é a habilidade que todas as sereias iam se juntar pra invocar o vulcão. Aliás, deixa eu ver se dá pra ver o vulcão daqui, gente. Acho que não dá pra ver ali no vulcão, né? Não, o vulcão fica um pouquinho mais afastado, fica numa outra ilha. Acho que fica aqui pro fundo, ó. Por enquanto, aqui, onde a Mali tá, não tem nada de ameaça. Por isso que eu acho que é legal ela vir morar aqui. Porque é um lugar um pouquinho mais no meio do povo mesmo. E logo, logo vai ter o comitê de boas-vindas chegando aqui. Será que toda vez que ela chegar perto do mar, ela vai obrigatoriamente nadar como sereia, hein? Eita, ela pode montar a armadilha pra peixe. Não é o que é isso que a Mali vai querer fazer, não, gente. Acho que todos os peixes são amigos da Mali. Oi, oi, pessoa. Vamos aproveitar que ele tá aqui e vamos lá dar um oi já, Mali. Para aí. Vamos já interagir com as pessoas locais que estão chegando aí. Depois tu volta a estudar o teu negócio. Oi, meu pessoal. Tudo bem, moço? Como é que tu tá? Perguntar se é sereia? Não, não. A gente não vai perguntar se é sereia, não. Vamos começar só conversando com ele mesmo. Mali já ia entregar o disfarce dela tão no início assim. Eita, ela tá ganhando 14 simônios por hora. Isso não é muito, pessoal, mas tudo bem. Acho que a longo prazo... Também o dinheiro não é tão o foco dessa série. Em último caso, a gente pode botar até cheat se a gente quiser, mas acho que não precisa. Ó, ela tá se dando bem aqui. Tá, era só pra dar um oizinho mesmo. Deu teu oizinho aí. Ó, ganhou habilidade de comédia, ok. Interagiu um pouquinho. Será que ela pode nadar como... Eu acho que se ela entrar na água, ela entra como sereia, pessoal. Então talvez essa ideia de manter a ideia, ela como disfarce, com uma sereia escondida no meio dos humanos, talvez não vá funcionar tanto assim, não. Porque, né, ela chega perto da água e vira a sereia automaticamente. Como se a água do mar, ao entrar em contato com a pele dela, fizesse brotar a cauda dela ali. Olha essa pessoa toda estilosa. Vamos... Mali, depois tu vai lá e continua. Vamos só fazer uma apresentação pra essa pessoa simpática aqui. E o legal é que pode ter mais sereias escondidas em Sulani também, que a Mali não sabe ainda, né? Pode ser que tenha sereias reclusas que não querem mais viver com as sereias, estão vivendo com os humanos. E a Mali talvez descubra isso mais pra frente. Vamos ver se a gente vai se suspeitar de alguma pessoa. Ou se vai naturalmente a gente encontrar mais sereias por aí. Tá, vamos só fazer mais umas interações aqui com ela. E depois vamos voltar aqui pra tu pesquisar o teu negócio. Eu quero que tu consiga pelo menos essa primeira tarefa. Preciso vir agora, ok. Tá se mandando. Oi, pessoa. Tudo bom, pessoa? Duane. Vamos convidar pra entrar ou fazer uma apresentação amigável? Tá, eu quero que ela trabalhe, mas tá cada vez aparecendo mais pessoas. Eu quero que ela faça amizade, que ela vai ser importante a gente ter bastante contato ao longo dessa série. Justamente pra ela conseguir influenciar as pessoas a terem uma vida mais ecológica e não poluírem o oceano e essas coisas mais. Tá, agora chega também de interagir com essa pessoa e vamos lá. Preciso vir agora. Ok, o pessoal também não tá muito afim de falar com a Mali, não. Então, Mali, termina aí de fazer o teu negócio pro teu trabalho, sabe? Olha! Eu vi alguém nadando como se fosse uma sereia aqui. Olha, olha! Já encontramos mais uma sereia. Quem é você, moço? Ah, a gente já não fez amizade com ele? Makoa? Não. OkuPanikuharaikaha. Tá, um nome muito complicado, mas já sabemos que tem uma sereia na vizinhança, que não é só a gente, então. Ó, tá vindo um comitê de boas-vindas aqui agora. Vamos, então, convidar todo mundo pra entrar. Vai, Mali. Pode parar de fazer o teu negócio. Vamos apresentar sua amigável pra todo mundo. Eita, que todo mundo vem agora e dá um oi pra ela. Tá ótimo. Vamos interagir um pouquinho, então, com todo mundo. Agradecer por vir. Sempre muito simpática, porque a gente tem o interesse por trás, né? O interesse é que a gente ensine todo mundo pra salvar a raça de vocês. Só que a gente não pode chegar e falar, humanos, ou vocês vão começar a cuidar melhor do lugar que vocês moram. Ou o vulcão vai queimar vocês todos. A gente não pode falar isso. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai conscientizar sobre... Como é que é? O que é que ela já ganhou ponta ali? Ó, eu posso fazer coisa de sereia aqui. Canção de sereia. Interessante. Deixa eu ver como é que é a coisa dela. Ah, ela tem hidratação, ó. Isso quer dizer que logo, logo a gente vai ter que entrar ou na banheira ou no mar. Foi bom termos conversado, também acho. Aqui, ó. Conscientizar sobre conservação. Vamos fazer isso com todo mundo, só pra eles já se ligarem. A gente aí dá uma dica de, ó, vocês têm que cuidar dos mares melhor, pessoal. Tá, todo mundo vem aí. Agora, por favor, termina o teu negócio lá, Amália. Pelo menos o teu primeiro ponto de trabalho ali. Só pra gente garantir. Será que ela tem que ganhar um ponto de lógica mesmo? Eu tô achando que sim, hein. Mas, pessoal, me digam o que vocês acharam da ideia dessa série. Se vocês gostaram da história. Se vocês querem que eu continue ou não jogando. Descimos quatro ilhas tropicais, ok? Muito obrigado por terem assistido. E até o próximo vídeo.